I just don't want this feeling to end 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 Esse é meu maradinho de Skype O pitbull da letra funk Pega a visão I just don't want this feeling to end I just don't want this feeling to end Toma vagabundo toma sua botada Toma vagabundo toma sua botada Vem chacoalhando o pitinho Ficcionando o carrapa Vem chacoalhando o pitinho Toma vagabundo toma sua botada Toma vagabundo toma sua botada Toma vagabundo toma Toma sua botada Toma criar no maras connection Toma 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 I just don't want this beatin' to the head I just don't want this beatin' to the head Esse é meu maradinho de Skype O pitbull do eletrofunk Pega a visão I just don't want this beatin' to the head ETA POR I just don't want this beatin' to the head Toma vagabunda Tom toma Toma sua botada Vem Chacoalhando o peitin' Seqe sonando o carpetin' Toma vagabunda Toma sua botada Toma vagabunda Toma só botada Toma vagabundo Toma, toma sua potada Toma, toma vagabundo Toma, toma sua potada Toma, 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 toma I just don't want this feeling to the end I just don't want this feeling to the end